O deputado Márcio Machado fez um pronunciamento para pedir apoio dos demais parlamentares a três projetos de lei de autoria dele. Um dos projetos trata de multa aos agentes de saúde que simularem a aplicação da vacina contra a covid-19. O deputado apresentou em plenário vídeos que circulam na internet de práticas como essa. O parlamentar teme pela vida de quem se considera imunizado e, na verdade, não recebeu a dose da vacina. De repente, ela é contaminada. Então, a partir desse momento, eu quero pedir o apoio a todos os deputados. Eu apresentei um projeto de lei que diz o seguinte. O deputado Sargento Lima apoiou a iniciativa e lembrou que esses agentes de saúde no estado de Santa Catarina também podem ser enquadrados no Código Penal. Está bem tipificado isso do Código Penal, de você expor uma pessoa a uma moléstia mortal. Ali ela está assumindo o risco de produzir o resultado da morte de uma pessoa. Para mim, isso aí é assumir o risco de produzir o resultado de um homicídio. Nada mais que isso. E parabéns pelo projeto mesmo. Além de tudo, tem que ser notificado e responder ainda por tentativa de homicídio. O deputado Márcio Machado também pede apoio da Comissão de Constituição e Justiça para a admissibilidade do projeto que permite a doação para a Secretaria de Estado da Educação de projetos de engenharia voltados a pequenas obras ou reformas de escolas estaduais. A ideia é firmar parcerias, por exemplo, com universidades para que formandos dos cursos de engenharia e arquitetura possam colaborar com o Estado. Hoje, um colégio precisa de uma reforma, de uma quadra, de um ginásio, de salas de aula. Então, o colégio solicita para a regional, a regional encaminha para a Secretaria Estadual de Educação, que faz as análises, depois de uma parte burocrática, encaminha para a Secretaria de Infraestrutura, que os engenheiros vão analisar a viabilidade, para depois esses engenheiros abrirem, o setor burocrático, um processo de licitação para que alguma empresa terceirizada faça os projetos, para que volte todos esses trâmites na infraestrutura e na Secretaria de Educação, para que depois possa abrir licitação. Por exemplo, em Correia Pinto, um aluno entrou em contato comigo pedindo um todo. Eu destinei um recurso até agora, tão simples. Por quê? Porque existe toda essa burocracia. Então, esse projeto de lei é um projeto muito bonito, no qual vai beneficiar o Estado de Santa Catarina. O terceiro projeto do deputado aumenta o valor da multa para quem pratica a farra do boi e penaliza, além do praticante e do organizador da farra, o dono do animal, o dono do veículo usado no transporte do boi e, inclusive, o motorista do veículo. Este vídeo, que circula na internet, causou comoção na população catarinense no último final de semana e mostra um boi invadindo uma piscina no município de Pombinhas para fugir dos farristas. O deputado já é autor da lei que aplica a multa aos praticantes da farra do boi. Agora, ele resolveu apresentar novo projeto, mais rigoroso, para tentar conter a prática no litoral do Estado. Agora, nós vamos modificar a lei. Para quem estiver participando, 10 mil reais. Para quem estiver promovendo, 20 mil reais. Para quem vender o boi ou alugar, pasmem, tem pessoas que alugam o boi. Alugam o boi. Então, também vai ter uma multa bem significativa de 10 mil reais. Aquele que leva o boi, então, o motorista do caminhão vai ter multa e o proprietário do caminhão também. Eu acredito que nós vamos conseguir fechar o cerco, porque é inadmissível.